E aí galera, tudo certo? Você está no mundo gigatônico. E hoje galera, nós vamos falar do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Aquele jogo que a gente já falou aqui no canal, né? Que foi um jogo que não agradou a galera, né? Ele é um jogo que não faz jus a toda a fama que a Rocksteady construiu pra fazer o jogo do Batman e tal, né? Vocês sabem que os jogos do Batman são muito aclamados por aí. E esse jogo foi uma grande decepção pra muita gente. E tudo bem, né galera? Decepções acontecem, né? Mas o que dá a entender nesse jogo é que ele foi um problema, assim, todo relacionado ao motivo de eles terem transformado ele em um live service. Enfim, a gente já falou isso num vídeo do passado, né? E o que que acontece? Eles recentemente lançaram aí uma nova atualização desse jogo. Como vocês sabem, é um live service e ele vai ganhar atualizações ao longo do tempo. E olha só vocês, né? Nessa primeira atualização do jogo ia chegar o Coringa. O Coringa, né galera? É o personagem mais famoso do Batman, dos inimigos do Batman e tal. Ele é o maior vilão do Batman. Tipo assim, popularidade, né? E o Coringa, obviamente, é um personagem que seria guardado, né? Só que olha só, galera. Esse jogo, mano, eles simplesmente não sabem o que fazer. É muito louco você pensar que é feito pela mesma empresa do Batman. Os caras mudaram a aparência do Coringa. Olha isso daí, mano. Ele não tem nada a ver com o Coringa lá dos Batmans da série Arkham, né? Ele tá muito mais novo, mais jovem, né? E assim, né galera? Eu sei que esse daí não é o mesmo Coringa. É uma outra versão do Coringa. Porque o Coringa lá da série Arkham, ele morreu. Então, esse Coringa aí provavelmente é uma... Enfim, parece que é um Coringa de outro mundo que eles vão colocar na história. É um bagulho nesse sentido, assim. É muito louco, mano. Simplesmente apareceu do nada aí um Coringa novo, tá ligado? Mas mesmo assim, né galera? Mesmo entendendo que ele não é o mesmo Coringa. E justamente por isso ele tem uma aparência diferente. O Coringa original era mais da hora, né? Vamos ser sinceros aqui. Esse aí não tem cara de vilão. Ele tem cara de vilão, sei lá, de filme mais adolescente, assim. O Coringa não. O Coringa era um vilão que ele botava medo no Batman, né? Ele era um vilão bem sinistro lá. Ele tava todo sempre alegre lá, né? Contando as piadas dele, mas ele era bastante assustador. Na minha opinião, o Coringa da série Arkham, ele é muito bom, né? Tanto que ele aparece nos três jogos da série Arkham. E ele é muito foda, até no Arcanite. Muita gente critica aí o Arcanite, mas, mano, eu achei muito da hora que o Coringa fica aparecendo e tal. Eu achei muito legal eles terem colocado aquilo. Mas, ok, tudo bem. Lançaram o Coringa lá. E muita gente que é fã do personagem, né? Obviamente, queria jogar com ele, porque ele é um personagem jogável. Tem como você desbloquear ele. E aí, galera, só continua. A primeira grande crítica em relação a esse Coringa é que o pessoal não colocou uma história pra introduzir. Ele simplesmente foi jogado aleatoriamente ali, nessa primeira temporada. E a galera falou assim, mas, mano, o cara simplesmente é jogado ali no meio, né? Qual que é o sentido de tudo isso? Mas tudo bem, tá, galera? Você pode considerar ele como, sei lá, uma skin de um novo personagem, que meio que parece que não tem uma história direito ali pra apresentar ele. Pelo menos isso é o que a galera tá criticando aí. E aí, beleza, né? Quem é fã do Coringa vai poder jogar com ele, certo? Então, é de graça. Aí você fala assim, nossa, um personagem como o Coringa, uma atualização de graça pra você jogar com ele? Então, é aquele de graça, entre aspas, né? Porque o pessoal tava reclamando que você tem que chegar ao nível 40 pra conseguir jogar com ele. Pra você receber ele pra jogar. Ou seja, né? Você tem que fazer um grinding assim sinistro. Um grinding, mano, um bagulho assim fora de série pra você conseguir ele. E a galera tava criticando bastante. Eu vi um tweet de um cara brasileiro aí que tava reclamando. Eu não consegui achar o tweet dele depois. Se eu achar, eu vou colocar aí na tela. Ele reclamando que ele teve que jogar 10 horas só pra jogar com o Coringa. E ele falou que não valeu a pena ainda. Nossa, cara, que tristeza, mano. E sabe, isso é muito chato, mano. Sabe, coloca um personagem numa atualização. Transforma o jogo em live service. E tipo assim, tenta meio que trazer um personagem só baseado na nostalgia. Usando a paixão da galera. E traz desse jeito, sabe? Que não faz nenhum sentido. Ah, galera, eu tô achando tudo isso muito engraçado, mano. Porque, cara, era incrível a história do Coringa nos Batmans da série Arkham, né, galera? Agora eu me aprofundei um pouco mais na história, né? Joguei aí o Batman Arkham Knight. E joguei até um determinado ponto ali os dois. Tanto o Arkham City quanto o Arkham Asylum, né? O Arkham Asylum, eu não pretendo terminar ele. Mas o Arkham City, eu vou terminar. A história dele é muito boa, sabe? E, mano, só de olhar as cenas aqui, mano, sei lá... Eu olho um frame disso aqui. Eu não preciso olhar uma cena. Eu olho só um frame e você já vê que ele é muito inferior ao Coringa original. Não faz sentido. E aí, o que acontece? Pra você jogar com o Coringa, ou você se mata pra pegar ele de graça, ou você paga pra liberar ele. Se tem como pagar ele pra liberar, né, galera? Assim, é aquela palavra que a galera não gosta muito de usar, mas que acontece, né? Que é o famoso pay to win. Bom, eu não pretendo jogar o Liga da Justiça, tá, galera? Talvez no futuro eu teste, assim, só pra ter uma... Como é que eu posso dizer? Uma bagagem, assim, né? Pra games e tal, né? Pra conhecer a história dos games. Mas eu não tenho vontade nenhuma nem de jogar esse jogo. Quando eu vi os trailers e comecei a receber informação sobre ele, eu já não tava muito interessado, sabe? E é triste, porque os caras estão simplesmente derrubando a fama de um estúdio que era incrível, mano. Os caras tinham uma força insana. A Rockstar é uma empresa que, mano, os caras têm uma reputação absurda no mundo dos games. Os caras tinham que aproveitar essa reputação e entregar um jogo incrível. Reputação é uma coisa muito difícil hoje no mundo dos games. Mas, enfim, esse é o Coringa muito doido aí. Ah, galera, tá muito louco esse Coringa aí, mano. Mas é isso então, galera. Muito obrigado. Sucesso, abraço. Tchau, tchau.